Música Neste momento, a luz do ar começa a limpar tudo que está na tua aura, no campo ao teu redor. Como se fosse uma purificação, uma eliminação de toda a sujeira quântica, do lixo emocional e tóxico, das membranas, do teu lado direito e esquerdo do cérebro. E uma limpeza profunda começa a acontecer. E se você tomar uma decisão agora, como seria a tua nova vida? A imagem que depende de uma decisão, de um comportamento que você decide agora. A decisão que você tomou agora, qual é ela? A decisão. Dá o nome pra ela. Sintonizando a tua versão perfeita do futuro. Como se ela fosse real agora. A decisão. E você vai sentindo. Identifique o que você sente e aonde dói no teu corpo. Leva tua consciência até lá. E vamos curar. Você vai se autocurar. Veja a imagem da polaridade contrária. A situação resolvida. E agora, o que mais te impede? O que mais em algum nível dentro de você ainda pode estar te impedindo, desacreditando? Ou talvez sentindo que não é pra você, que você não merece, que você não é capaz? Como seria a tua nova vida? Cria a imagem. Começa a flutuar em direção a essa imagem. A tua nova vida. A imagem que depende de uma decisão, de um comportamento que você decide agora. A decisão que você tomou agora. Qual é ela? Qual é ela? A decisão. Dá um nome pra ela. Sintonizando a tua versão perfeita do futuro. Como se ela fosse real agora. E você vai sentindo. E você vai sentindo. Tchau. 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 Tchau.